Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e nesse vídeo eu trago pra você o unboxing e primeiras impressões do Redmi Note 9S. E a versão que eu tenho aqui é a versão branca de 64GB e 4GB de armazenamento. Caso você não me conheça, meu nome é Luan, eu trago conteúdo de tecnologia aqui no canal e se você ainda não é inscrito, se inscreve aí embaixo, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo sobre este monstrinho aqui. E caso você queira estar ganhando um Redmi Note 9S, igualzinho a esse daqui, 64GB e 4GB de armazenamento na cor branca, eu vou deixar o link aqui na descrição do meu Instagram e vai estar passando aqui na tela pra você estar indo lá na última postagem que eu fiz pra você estar participando do sorteio desse novo monstrinho aqui, pra você estar ganhando ele inteiramente grátis. E esse sorteio está sendo feito em parceria com a Tech Team, que é um grupo de tecnologia que eu tenho aqui no YouTube, e também com a JTG Electronics. Então caso você queira estar adquirindo esse aparelhinho lindo aqui, eu vou deixar o link na descrição pra você estar indo lá no Instagram concorrer a ele. E caso você já tenha visto esse vídeo logo depois do sorteio, eu vou deixar o link na descrição pra você estar comprando este aparelho aqui com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. E agora sem mais delongas, vamos lá pra bancada! Vamos lá então pessoal pro nosso unboxing e primeiras impressões do Redmi Note 9S, o mais novo smartphone intermediário aí da Xiaomi, que vem aí pra desbancar muitos smartphones aí em 2020. Primeiramente aqui na caixa nós temos, no caso uma foto do aparelho, né? Na parte de baixo aqui, nós vamos ter aqui as opções que nós temos aqui, 4GB de RAM e 64GB de armazenamento. E a versão que eu tô trazendo aqui pra você é a Glacier White, aquela versão branca, tá? Eu normalmente, eu abro os aparelhos e deixo eles configurados, mas ele acabou de chegar pra mim e eu já tô fazendo o vídeo aqui pra você. Então nós vamos abrir eles juntos, tá? Então nós vamos abrir juntinhos aqui, tirar da caixa juntos e termos a primeira impressão juntos, tá? Ele chegou agora pra mim, eu peguei a câmera e corri aqui gravar pra gente verificar. Vamos dar uma olhadinha, o que que tem dentro dessa caixinha aqui. Primeiramente caixinha com acessórios. Temos o aparelho branco, aparentemente muito bonito de primeiro momento. Aqui na parte de baixo nós temos carregador. É um carregador, ele é quick charge de 15 watts, tá? Vamos colocar aqui no foco pra você ver, em primeira mão. 15 watts aqui, ó, nós temos. Temos 20 watts. Então nós temos aqui, ó, 20 watts máximo aqui, né? Temos 15, 20 e 20. Temos um carregador quick charge de 20 watts, algo muito bacana que a chave colocou, né? Ela fez a leve cagada de não colocar no Redmi Note 8 e lançou no 8T. Cabinho USB tipo C padrão, qualidade da Xiaomi mesmo, que é aquela qualidade muito boa, tá? Caso você tá afim de ganhar um aparelho igual esse daqui, entra lá no Instagram, tá? Que tá rolando sorteio agora em abril pra maio e vai acontecer em julho, junho no caso, o sorteio, tá? Dentro da caixinha aqui, ó, nós vamos ter o ejetor, tá? Pra passar bem rápido a gente aí pro aparelho. Manual e garantia. E temos uma capinha de TPU transparente, pra você mostrar toda a beleza do seu aparelho, tá? Capinha transparente, bem basicona, bem tranquila. Vamos deixar as coisas de lado aqui, pra gente passar pro aparelho. Primeiramente, aparelho gigante. Já peguei na mão aqui, muito grande, 6,67 polegadas de tela. Aqui nós já temos algumas informações, que é o Snapdragon 720G, 8 nanômetros. Temos 48 megapixels na câmera com inteligência artificial e 16 megapixels na câmera frontal. Temos uma tela Full HD Plus com 6,67 polegadas. E com o dot aqui da câmera, aquele tipo do S20, que é só a bolinha. E temos 5.020 mAh de bateria, tá? Aqui ele diz que tem carregamento de 18 watts, mas o carregador que vem é de 20, como eu mostrei pra vocês agora. Agora eu não sei se o aparelho limita a 18, ou se o carregador é limitado a 18. E aqui nós temos uma outra informação, ó. Side Mounted Fingerprint Sensor. Então ele não tem sensor digitais nessa traseira linda aqui, mas sim no botão lateral. Nós temos um sensor digitais aqui na lateral, igual a gente tá acostumado a ver nos aparelhos da Sony, tá? Vamos tirar aqui essa traseira aqui, que tá muito bonita. Cara, eu acho que o branco é a cor mais bonita. Se você também acha que o branco é o mais bonito, comenta aqui embaixo. Cor branca pra mim, ó, é a cor que dá mais destaque no aparelho, né? Na minha opinião, claro. Mas deixa um comentário aí embaixo do que você acha da cor branca. Olha, essa cor branca aqui, ó, tá espetacular, galera. Muito bonito, ó, dá uma olhadinha. Muito bonito mesmo. Ele dá um reflexo na luz muito bacana. Não tem degradê igual vinha nos anos passados, tá? Na lateral dele, dá uma sensação de smartphone premium, porque olha a lateral dele. Ela é toda prateada, muito bacana. Ele não é aquele prata metálico que veio no Redmi Note 8. Quem tem o Redmi Note 8 preto, ou branco no caso, ele tem uma lateral bem diferente. Aqui na parte de cima nós temos microfone, na parte de cima, e o sensor infravermelho, que não pode faltar nos smartphones da Xiaomi, principalmente intermediário. Aqui na parte lateral nós temos a gavetinha de chip, tá? Vamos abrir ela pra ver como vem. Deixa eu pegá-la aqui pra gente dar uma olhadinha, ó. Vamos abrir ela aqui ao vivo e a cores pra você. E temos uma gavetinha tripla. Então, se você gosta de usar dois chips e cartão de memória, esse aparelho aqui vai te servir muito, mas muito bem mesmo. Você não vai ter problemas em utilizar isso daqui. Aqui do outro lado nós temos o botão de volume e o botão power, junto com o sensor de digitais. Ele tem uma pegada diferente, esse botão power. Ele não é redondinho, igual esse daqui, ó. Deixa eu chegar mais perto. Ele é mais quadradinho, ó. Dá uma olhada. Ele é mais quadrado. Então você tem uma sensação tátil diferente do que você pôr a mão aqui, ó. Aqui parece que você tá clicando num botão um pouquinho diferente, mais liso, digamos assim. Aqui na parte traseira nós temos as câmeras. Temos quatro câmeras na parte traseira. Já já nós vamos falar mais dela. Temos o flash bem pequenininho aqui embaixo. E o design tá espetacular, galera. Grandão o celular. Tem aqui, ó, pelo que eu tô vendo, já vem película aplicada, tá? Chave mandou muito bem, hein? Mandou película aplicada, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó, contra a luz. Olha aqui embaixo, ó. Tem película aplicada já no aparelho. Então se você comprar ele, ele já vai com o kit completo, né? Ele vai vir com a capinha e com a película. Então você não tem dor de cabeça. Aqui na parte de baixo, pra gente já ligar o aparelho e verificar, temos entrada de 3.5mm, entrada USB-C, microfone e speaker, tá? Vamos ligar o aparelho aqui, pra gente ver se ele tá com carga, primeiramente. Deixa ele ligando aí. Vamos ver como que a capinha fica nesse aparelho aqui. Ela encaixa bem, tá? Ó, ficou bem bacana, viu, a capinha, galera? É bem típico de capinha TPU, né? Ela tem uma proteçãozinha aqui embaixo, pra você, na hora de utilizar o seu USB-C, não deixar entrar sujeira, né? Porque, normalmente, quando entra sujeira, fica ruim pra carregar. Já tá ligando aqui, ó. Temos a MIUI 11 aqui já habilitada. Eu vou fazer a configuração dele aqui rapidinho e já volto. Galera, eu acabei de configurar aqui o Redmi Note 9S e algo que me impressionou bastante foi a qualidade da tela em comparação ao Redmi Note 8, ó. Eu aumentei um brilho máximo aqui, mas não foi a questão do brilho só. Foi a questão do tempo de resposta. Tá muito melhor que no Redmi Note 8. Caso você tenha o Redmi Note 8, você deve ter percebido que, às vezes, tem algumas marcas de tela que vêm nele, que é da Tiama. Vamos dar uma verificada aqui qual que é a marca de tela que tá vindo no Redmi Note 9S, que muitas pessoas vão ter dúvida, tá? Eu comprei uma das primeiras versões do aparelho. Então, ó, você vai fazer o seguinte, pra você ver a versão da sua tela. Asterisco, jogo da velha, asterisco, jogo da velha, asterisco, jogo da velha, asterisco. Aí ele vai vir aqui em software version, tá? Você pode vir aqui, ó, volta aqui, você vai entrar nessa tela aqui, ó. Essa tela aqui é a que vai entrar ao invés daquela que tinha, tá? Você vai entrar aqui em software version, e aqui na parte de baixo, ó, você vai dar uma verificada. Deixa eu só baixar um pouquinho o brilho pra não estourar o vídeo. Aqui nessa parte, você vai verificar que aqui nós temos a versão da tela, ó, Huaxing, não conheço essa marca, tá? Mas em primeiro momento, nós temos uma ótima tela aqui. Tem também algumas informações como as lentes da câmera, tá? Que tá vindo nele, ó. Nós temos na ultrawide, tem uma marca Samsung, On Vision na frontal, na ultrawide On Vision, na macro, temos uma Samsung, e na DEP, nós temos aqui, ó, uma GC. Eu não conheço essas marcas, tá? Se você souber, deixa aqui na descrição. Aqui, ó, se eu comparar com o do Redmi Note 8, que eu tô aqui do meu lado, eu tô até com ele aqui do lado, nós temos aqui, ó, TP version, ó, te ama. Então aqui já tem uma diferenciação, né? Ó, você pode ver até que a tela do Redmi Note 9S é um pouquinho mais amarelada. Mas provavelmente isso, você consegue trocar dentro do sistema. mas essa tela aqui me agradou bastante, galera, muito mesmo. O tempo de resposta pra você digitar, pra você utilizar o aparelho, tá muito bacana, tá bem rápido o aparelho, tá? Eu tô fazendo a atualização dos aplicativos aqui e tá indo muito, mas muito rápido mesmo, galera, muito bacana. Eu vou entrar aqui nas configurações pra gente ver a versão da MIUI que veio, ó. Nós estamos com a versão 10.1, não, 10 não, né? 11.0.1.0. Então nós temos aqui a versão de 64GB do Redmi Note 9S, versão global. Beleza? Agora, de restante, MIUI 11, sistema bem bacana, muitas funcionalidades. Se você ainda não conhece aqui o canal, tem um vídeo mostrando as funcionalidades, dicas e truques. É só entrar ali no canal e dar uma verificada. E agora vamos falar um pouquinho de configuração, né? Esse menino aqui, ele tá vindo com o Snapdragon 720G. 4GB de RAM e 64GB de armazenamento. Isso é variável, dependendo de qual você compra. o Snapdragon 720G já é um Snapdragon bem mais parrudo do que a série 600 que vinha no Redmi Note 8 que eu acabei de te mostrar. Esse Snapdragon, ele consegue rodar qualquer jogo da Play Store na qualidade média ou alta, tá? Aqui na sua tela, nós temos 6,67 polegadas de tela. É uma tela bem grande, ó. Eu tenho uma mão relativamente grande, ó. Vou pegar o Redmi Note 8 aqui pra você dar uma olhada. Dá uma olhada, ó. O Redmi Note 8 na minha mão. E Redmi Note 9. Nós temos uma tela uma tela muito grande aqui com 395 pp de densidade. É uma densidade bem bacana e tem proteção Gorilla Glass 5, tá? Nas câmeras que eu falei que ia voltar a falar um pouquinho, nós temos 48 megapixels na câmera frontal com abertura 1.79, 8 megapixels na secundária, que é o ultra-wide, com abertura 2.2. Temos uma terciária de zoom que é a de 5 megapixels com abertura 2.4 e temos a depth vision que seria aquela de profundidade, né? Com abertura 2.4 e 2 megapixels apenas que é o suficiente pra ela conseguir fazer o seu trabalho. Aqui na parte frontal, nós temos uma câmera de 16 megapixels, tá? É uma câmera de 16 megapixels, mas que conta com uma abertura 2.48. É uma abertura um pouquinho esquisita, né? Se a gente for ver. A estabilização de câmera dele é apenas digital. Nós não temos estabilização ótica aquela que é mecânica, né? É só feita através de software. Ele consegue gravar em até 4K a 30 frames por segundo, tá? E consegue fazer slow motion até 960 frames por segundo. É bem bacana isso porque normalmente a gente não vê intermediário fazendo esse tipo de função. Aqui o sensor digitais eu já configurei ele. Vamos dar uma olhadinha agora aqui a velocidade dele, tá? É a primeira vez que eu pego um smartphone que tem sensor digitais na lateral. Ó, encostei. É bem bacana pra você conseguir ver, né? quando eu encosto, ó. Encostou, desbloqueou. Desbloqueou. Deu uma travadinha agora, né? Ó, deu erro. Desbloqueou. Muito rápido, galera. E assim, é bem facinho de você acostumar pra você pegar o aparelho, tá? Eu tava aqui na mão e já tava querendo encostar o dedo aqui pra desbloquear. Então, é só cadastrar esse dedo e esse aqui que eu sou destro no caso que vai ficar bem mais fácil pra utilizar o aparelho. Eu acho que assim, pra quem é canhoto pode ser que seja um pouquinho chato essa questão aqui, né? Porque você vai ter que se acostumar somente com o dedo, né? Quem é destro e consegue utilizar a esquerda pra pegar o aparelho também consegue utilizar esse dedo. Então, aí fica essa incógnita aí se você consegue utilizar as duas mãos ou não. E falando um pouquinho mais de configuração, ele não tem esse tamanho gigante à toa. Ele vem com 5020 mAh de bateria. É muita bateria, galera. Pra quem curte bateria, esse smartphone aqui dura o dia inteiro até dois dias se você não usa muito. E olha, eu vou falar pra vocês. Esse aparelho me impressionou muito, galera. Se o dólar der uma melhorada e estabilizar esse mercado, esse aparelho aqui vai vender muito. Mas muito mesmo, galera. Tá muito bonito. Essa parte traseira dele tá muito linda. Eu gosto muito dessa cor branca aqui. Mas agora nós vamos parar de falar de beleza, de configuração e vamos ver a câmera dele, né? Ele tá com câmeras novas aqui. Vamos ver se deu uma melhorada em questão do Redmi Note 8. Vamos permitir tudo aqui. Que é a primeira vez, né? Deixa eu dar uma limpadinha nas lentes, né? Pra não ter embaçado na foto. Vamos tirar uma fotinha aqui desses vasinhos de planta. Vou focar no vasinho. Foto normal. Foto ultra-wide. E foto com duas vezes de zoom. Beleza. Vou tirar já uma selfie aqui pra gente tá utilizando. Pra gente ver aqui como vai funcionar. Vamos tirar uma selfie aqui. Beleza. Tudo habilitado. Já já eu passo na câmera aqui mostrando as funções que vem. Vamos lá então ver como ficou a foto. Já tirei elas aqui. Vamos começar pela câmera traseira, né? Câmera traseira. Vou dar um zoom aqui desse lado aqui pra você verificar a foto comigo. E vou colocar a foto original sem tratamento de imagem aqui desse lado aqui, tá? Pra você ir acompanhando comigo. Câmera padrão. Vamos dar um zoom. Ó. Temos aqui uma câmera bacana. Ela deu um desfoque aqui nessa parte e aqui ela ficou bem nítida onde eu foquei. Então ela tem um nível de desfoque bem bacana, tá? Ele deu um desfoque aqui e aqui onde eu precisava ele não desfocou. Ficou bem legal essa foto, tá? Temos aqui a câmera ultra wide que tá com uma qualidade bem legal também só que deu uma borradinha de leve, né? Mas câmera ultra wide é aquilo, né galera? Não é uma câmera assim pra baixa luminosidade. Eu não tô com muita luminosidade aqui porque eu mudei um pouco o cenário, tá? Então eu diminui bastante o tanto de luz que eu uso mas temos uma câmera bacana aqui, ó. Temos uma boa nitidez, tá? Só que assim a câmera ultra wide ela é necessária você ter bastante luz em volta pra ficar uma foto bem bonita principalmente quando é ambientação coisas do tipo. E agora vamos pra próxima aqui que foi a câmera zoom né? A 2x Câmera 2x onde eu foquei muito bom zoom muito bem aprimorado já aqui do ladinho aqui ele deu uma leve desfocada no fundo tô gostando bastante dessa câmera, viu? Se você quiser ver como ele se sai no Instagram me segue aqui embaixo também que vai estar passando aí pra você verificar. E agora nós temos a câmera frontal olha vou lá pra vocês que a Xiaomi tá aprendendo a fazer câmera frontal, hein galera? Ó tem uma ótima qualidade aqui uma ótima aqui, ó nem tinha ativado HDR aqui aqui também olha falar pra vocês, hein? temos uma câmera aqui que vai dar trabalho pras empresas que lançam smartphone aqui no Brasil, hein? Intermediário dá uma olhada nisso aqui o zoom e eu acho que ainda tava com efeito de embelezamento deixa eu dar uma olhadinha aqui só pra confirmar tá mesmo, ó deixa eu tirar aqui porque isso tira a definição da imagem, tá? caso você tá utilizando o seu smartphone vamos limpar aqui eu vou tirar mais um aqui pra gente ver pra tirar sem o efeito embelezamento prontinho, tirei outra aqui pra não ter o efeito embelezamento, tá? ó agora ficou mais nítida ainda a imagem dá uma olhada, ó ele não tirou meus poros eu tava vendo que a minha pele tava muito massa corrida, né? olha aqui pelinho de bebê bonito aqui não aqui tá ó os poros aqui, ó mostrando certinho sem correção de pele nada sobrancelha mais nítida muito boa câmera, hein? balanço de branco bacana tá puxando um pouquinho mais pra amarelado, né? mas eu acho que a Xiaomi mudou um pouco isso daí porque tava muito esbranquiçado as câmeras frontais dele mas temos uma câmera muito legal, ó não tava com o AI ativado inteligência artificial na frontal vamos ver se muda alguma coisa não mesma coisa, ó não teve tanta diferença é mais quando é coisa verde coisa bem colorida que ele dá bastante diferença galera mas ó falar pra vocês o aparelho tá show de bola galera tirar uma outra com a inteligência artificial ativa ficou muito parecido não tem diferença gritante dentro do estúdio, tá? mas é aí a câmera, ó vou falar pra vocês essa câmera promete, viu? caso você queira ver mais vídeos sobre esse aparelho aqui deixa seu like se inscreve no canal não esquece de entrar no Instagram aqui embaixo que vai estar tendo o sorteio do Redmi Note 9S vai acontecer agora em junho o sorteio então você pode participar lá até em junho caso você estiver vendo esse vídeo depois de junho infelizmente já passou mas caso você queira tá adquirindo um Redmi Note 9S igualzinho esse daqui lindo, maravilhoso lateral prata sensor de digitais na lateral e um acabamento muito bacana eu vou deixar todos os links na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido e não se esquece deixa seu like se inscreve no canal ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado tchau tchau